Olá, tudo bem? A aula de hoje é sobre HQ. Já ouviu falar sobre isso? HQ é a sigla que a gente utiliza para falar de histórias em quadrinhos, um gênero textual muito importante que circula na sociedade, desde que a gente aprende a ler, aprende a começar a ler lá na infância. As histórias em quadrinhos, elas utilizam dois formatos, dois tipos de linguagem que a gente utiliza comumente na sociedade, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos lembrar? A linguagem verbal é aquela que utiliza as palavras, e a linguagem não verbal é a que não utiliza palavras, é a que vai utilizar imagens, gestos, sons. No caso das histórias em quadrinhos, a composição desse gênero textual é marcada basicamente pelo texto e pelas imagens, pelos desenhos. Com certeza você vai lembrar de alguma história em quadrinhos que marcou a sua infância, que marcou a sua história, porque são gêneros muito comuns nesse começo do acesso ao universo da leitura, que é quando a gente começa a aprender a gostar de ler. E as histórias em quadrinhos têm uma característica legal, que é essa dimensão espacial e temporal, ou seja, elas ocupam poucas páginas, elas são histórias curtas que envolvem o leitor, desde a mais tenra idade, transformam a leitura num hábito muito gostoso. Então, lembra que a partir de agora, quando você vê HQ escrito nos livros de português ou em qualquer outro texto, essa sigla se refere a histórias em quadrinhos, ok? Bom, as histórias em quadrinhos fazem parte de um grupo de gêneros textuais que a gente chama de gêneros narrativos. O que é que significa isso? Que as histórias, como o próprio nome sugere, contam acontecimentos, ações, dentro de um dado espaço e de um dado tempo. Por mais que, às vezes, a história venha contada apenas em três quadrinhos, isso acontece muito nas chamadas tirinhas, nas historinhas curtas que ocupam o final de um gibi, que vem também dentro dos jornais e revistas e que ocupam não sei quantos sites na internet, essas tirinhas contam histórias. E uma história tem uma estrutura básica, que ela precisa ser respeitada. Então, acima de tudo, lembre-se que o gênero história em quadrinhos se sustenta na narração. Então, eu preciso contar uma história. Uma história tem três elementos indispensáveis, básicos. Eu tenho o início, que é o que a gente chama de situação inicial, que é a contação inicial da história, como tudo começa. Eu tenho o meio e eu tenho o fim. Claro que essas três partes parecem bem simples, mas elas têm uma interconexão e conduzem todo o processo narrativo de uma história, que precisa ser vivenciada por elementos fundamentais, que são os personagens. No caso das histórias em quadrinhos, os personagens ganham identificação própria por meio de uma característica física, uma característica do gestuário, uma cor. Por isso que é comum que a gente encontre personagens que sempre estão vestidos da mesma forma para que isso gere a chamada identificação com o público. Quando você percebe que determinados personagens estão ali presentes, você associa logo a identificação que ele tem do gestuário, a identificação que ele tem de uma característica do cabelo, um objeto cênico que é utilizado nessa construção. Por isso que a gente quase não percebe nenhuma variação nesses elementos, porque os personagens têm que ser facilmente identificados. Só que esses personagens têm que viver uma situação realista dentro de um contexto narrativo. Mesmo que seja uma história extremamente ficcional, ela precisa respeitar essa estrutura. Então, o personagem começa vivendo algo, que é o que a gente chama de situação inicial. No primeiro quadrinho, vamos imaginar uma história com apenas três quadrinhos. O primeiro quadrinho tem que apresentar a situação inicial e aquilo que a gente chama de apresentação de um conflito, de um problema. Toda história tem um probleminha para resolver. Pode ser uma tirinha simples de um garoto que está indo no primeiro dia na escola e a gente vê no primeiro quadrinho a imagem dele entrando nesta instituição. É a situação inicial. No segundo quadrinho, por exemplo, a gente percebe que a escola está fechada e que é um feriado. Ou seja, um problema. Como é que essa criança foi para a escola em pleno feriado, o dia que a escola está fechada? Do ponto de vista narrativo, isso instalaria o que a gente chama de elemento modificador, de conflito, de problema. A história tem que resolver um problema. De repente, a gente percebe nos quadrinhos finais, ou no quadrinho final, se for uma história de três, que era um sonho. O garoto estava imaginando. Nem era o primeiro dia de aula. Ou seja, a situação acaba. Eu preciso de um respeito à ordem cronológica da história. Então, início, meio e fim não são apenas ilustrações, não são apenas nomes que a gente utiliza para contar uma história, não. São elementos indispensáveis num contexto narrativo. E, acima de tudo, a história em quadrinhos que é isso, que é contar uma história. Essas histórias, elas são contadas por meio de quadros e de planos. Por isso, quem curte desenhar já aprende desde cedo que é preciso ordenar esses desenhos de uma forma que faça sentido, de uma forma lógica. Esses quadros seguem uma sequência narrativa. Você que curte cinema, que curte televisão, pode nem perceber que existe uma relação entre essas histórias em quadrinhos e os gêneros audiovisuais. Existe, inclusive, uma técnica chamada de desenho de storyboard, que é quando você desenha as histórias, as cenas que vão acontecer num filme, numa novela, por exemplo. Esses quadrinhos, essas histórias, esses desenhos que são feitos, são muito semelhantes às histórias em quadrinhos, porque elas correspondem a uma sequência narrativa que é fundamental no gênero como o HQ. Sabe por quê? Porque você tem uma ordem de leitura, você pula de um quadro para o outro. Essa relação entre os quadros vai marcando para a gente o andamento das ações. E essas ações são colocadas dentro dos quadros por meio de planos. Por isso que, às vezes, você vai ter um plano geral, que é quando você percebe o cenário, o contexto, por exemplo. Um quadrinho que mostre, de forma muito ampla, o cenário de uma festa, com vários personagens. Esse é o que a gente chama de um plano geral, que ele ocupa boa parte do cenário, da história, boa parte do quadro. Vai haver uma variação muito forte também quando esse plano se referir a personagens. Você vai ver que muitas vezes pode aparecer um plano americano, que é um plano que aparece mais ou menos do meio da perna para cima, um plano médio, que é um plano que aparece da cintura para cima, ou um plano mais fechado, a depender do ombro para cima ou só do rosto, ou um plano bem próximo, um primeiríssimo plano, que a gente chama também de um close. E essa escolha, esse uso dos planos, ele é aleatório? Não. Como o gênero HQ é um gênero que é construído por meio de imagens e não apenas de textos, o desenhista, o cartunista, aquele que constrói esse texto, ele vai ter uma habilidade de enfatizar determinadas ações. Então, se é a reação de um personagem com medo, assustado, diante de uma situação, essa reação já vem expressa por meio de um plano muito fechado, para marcar a intensidade daquela emoção. Agora, se o quadrinho quiser mostrar para a gente como é que uma cidade está recebendo a chegada de uma celebridade, esse quadrinho já é um pouco maior porque ele mostra o plano geral, as coisas acontecendo, não só uma situação específica de um personagem. Então, a variação de planos dentro de um quadro vai se referir à ação que você quer transmitir dentro daquele quadro. Lembra que tudo é narração, tudo é história, então uma coisa puxa a outra, um quadrinho puxa o outro. Uma coisa muito interessante também nas histórias em quadrinhos é o formato dos balões. Os balões não têm um formato único, você já deve ter percebido que alguns balões têm um contorno um tanto rabiscado, que às vezes é para mostrar que o personagem está gritando, ou que ele está assustado. Alguns formatos de balões também típicos são os formatos de balões com algumas bolinhas que vão subindo em direção ao personagem. Geralmente, essas bolinhas são indicativas de que o personagem está pensando, ou seja, ele não está falando, ele não está fazendo exatamente aquilo. Existe o contorno típico, bem traçado, cuja indicação vai direto para o personagem que está falando, que é o balão de fala normal. E existem também os balões indicativos de tempo, de lugar, de mudança, que são balões, às vezes, que vêm até de forma quadrada, ou no começo do quadrinho, indicando, por exemplo, no dia seguinte, ou um tempo depois. Isso é muito importante, porque como não há geralmente um narrador nas histórias em quadrinhos, são os personagens que estão vivenciando aquela situação, e nem sempre apenas a imagem, apenas o quadro, ele vai transmitir a informação narrativa, eu preciso desses quadrinhos me indicando que houve uma alteração de tempo, houve uma alteração de lugar. Isso é importante. Além do formato dos balões, uma questão muito interessante das histórias em quadrinhos é a pontuação. Ela pode ser enfatizada e reforçada de diferentes maneiras. Um não simplesmente com uma exclamação pode significar alguma coisa, mas um não com várias exclamações, bem grande, com uma letra em negrito. Ela vai dar ênfase àquela informação. Então, o autor de uma história em quadrinhos pode brincar bastante com esses sinais de pontuação, dando diferentes usos. Várias interrogações, várias exclamações, as reticências indicando uma hesitação de fala, ou um discurso que foi interrompido, uma fala que não foi concluída. Então, dá para a gente brincar bastante com a pontuação, porque as histórias em quadrinhos, por serem histórias, por serem um gênero ficcional, permitem que a gente use e abuse da nossa criatividade. E isso é interessante, isso pode ser marcado por meio de recursos gráficos, tal como a pontuação. Outros dois recursos gráficos fundamentais em qualquer história em quadrinhos são as onomatopeias e as interjeições. Tem gente que acha que é a mesma coisa, não é bem assim, não. As interjeições são aquelas indicações de emoções, como ah, ó, uuuh, essas expressões que a gente utiliza muito nas histórias e que hoje em dia a gente tem um recurso muito interessante na comunicação usual, que é a utilização de emojis. Quando você coloca uma carinha que indica susto, que indica surpresa, que indica felicidade. Então, também há uma relação. Percebe como a língua está sempre dinâmica e mostrando para a gente diferentes recursos comunicativos para a gente colocar em utilização? Isso é muito interessante. Isso é uma propriedade típica de um gênero narrativo, como as histórias em quadrinhos, que reproduz a fala das personagens. Os personagens, quando eles estão falando, muitas vezes, eles vão utilizar uma linguagem informal, informal, de acordo com a identidade que eles têm. Então, eu posso utilizar interjeições variadas a depender do contexto. O importante é respeitar a identidade desse personagem, que pode ser uma criança, pode ser um adulto. Já as onomatopeias são aquelas palavras que a gente utiliza para tentar reproduzir um som. Quando eu digo que o barulho de uma mão na porta é toque-toque, é uma tentativa de reproduzir esse som. Tanto é que as interjeições não são iguais em todas as línguas. Há uma distinção da maneira que as línguas reconhecem os sons. Por isso que a onomatopeia também é uma questão cultural. Lembra disso, então. A onomatopeia é uma tentativa de reproduzir o som, tal como o toque-toque, a tim, sinais que a gente utiliza muito comumente nas histórias em quadrinhos. Já a interjeição é a expressão de sentimentos. Como as histórias em quadrinhos são direcionadas para um público infantil, um público infantil juvenil, é comum também que não se utilize palavrões, a depender do público-alvo, a depender da autoria, a depender do contexto. Aí, muitas vezes, expressões que não podem ser escritas são expressas por meio de figuras, de onomatopeias ou de desenhos que simbolizam aquela mensagem que o autor quer transmitir. E que mensagem é essa? As histórias em quadrinhos estão em um trânsito muito legal entre humor e crítica. Muitas vezes, a mensagem que está ali escrita, aparentemente simples, ela quer transmitir uma mensagem política, uma mensagem crítica, contextualizada, de acordo com a situação que uma sociedade vive naquele momento. Tanto é que vão haver distinções e variações dessas histórias em quadrinhos, como a gente já encontra hoje na Charge, que é um formato em quadrinhos muito conectado com o noticiário, muito conectado com os temas quentes que estão sendo discutidos na sociedade, tal como o Cartoon, que também é um formato em quadrinhos que faz críticas mais atemporais, ou seja, que nem sempre estão ligadas ao contexto de agora, mas que podem se referir a diferentes situações. Por exemplo, eu posso ter um Cartoon falando sobre problemas conjugais, problemas em um casamento. Já a Charge vai ter uma conexão muito mais forte com o noticiário do dia, um escândalo político, e ele é estampado no jornal por meio de uma história em quadrinhos. Muitas vezes, essa conexão da Charge está ali super forte com o contexto social no qual as pessoas estão inseridas. Ok? Então, esse gênero tão simples, tão bacana, tão leve, também pode ter proporções bem mais sérias. Mas isso que é interessante nas histórias em quadrinhos, que o humor pode ser usado como forma de crítica, não só como forma de entretenimento. Então, da próxima vez que você ouvir HQ, não são só letras aleatórias soltas, hein? É um gênero narrativo fundamental na nossa comunicação, que são as histórias em quadrinhos, que foi o tema dessa aula. Muito obrigado. 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 Obrigado.